Pancada, mó vacilação, juro que te entreguei coração Te dei meu amor, cê não deu valor Mas a gente te repita, gente, então vale Mas a gente não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, 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 não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Se inscreva no canal Parido Tênica